Estamos iniciando mais um Giro Empreendedor. Paulo Lisboa convida Giro Empreendedor. Você que está assistindo pelo IGTV ou assistindo pelo YouTube, saiba que nesse início a gente dá um tempinho para começar, um, dois minutos, para iniciar com a chegada do nosso convidado. Aí eu apresento o programa, apresento o convidado e entramos nesse bate-papo que hoje será também muito rico. Você que vem nos acompanhando ao vivo ou assistindo posteriormente tem percebido o quanto de conteúdo essas lives têm agregado. Porque os convidados são muito bons, são pessoas especialistas em empreendedorismo, que é o tema central, e alguns com foco em algumas áreas. Mas todas elas voltadas para o empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da mudança. Mudar ou não mudar? Mudar ou reclamar? Então o nosso convidado, Joselino Ribeiro, já já estará conosco e vai falar sobre isso. Ele que é especialista em finanças, empreendedorismo, educador, então certamente nos enriquecerá aí com os seus comentários, com os conteúdos que ele vai nos trazer. Já estamos recebendo aí o Daniel Real, Alice Daniel Real, bem-vindos. A Lourdes, bem-vindo a Lourdes. Eu vou pedir que nesse momento vocês convidem outras pessoas para que possam estar conosco, participando dessa live e se enriquecendo também. E depois cada convidado convide outras pessoas. E assim a gente vai ampliando aqui o leque de pessoas que poderão desfrutar do conhecimento que o nosso convidado vai trazer. Estou aqui fazendo também uma série de convites, mandando aqui para um monte de gente entre os Estados Unidos, a França e Portugal e do Brasil, por vários estados do Brasil. Tudo bem, Joaquim Fagundes está bem conosco, bem-vindo Joaquim. Já temos gente do Rio, do Tocantins, de Magroço, Tânia, Tânia Brito. Bem-vinda, Tânia. Quem quiser colocar de onde é, por favor, pode colocar aí. O Joaquim já solicitou a entrada, vou autorizar aqui a entrada dele. Maravilha. Apresenta o programa e depois o apresenta. Muito bom. Tânia, de onde você é? Tânia Brito. Opa! Fala, Joselito! Oi, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Joselito. Prazer ter você conosco nesse programa no Giro Empreendedor. É, o prazer é meu. Estou aqui no quarto do hotel, como eu te falei, né? Estou numa cidade aqui de Canambi, na Bahia. Pois é, está ministrando em Pretec, né? Isso, penúltimo dia. Tânia aí é minha esposa. Ah, bem-vinda, Tânia. Bahia também, bem-vinda, Tânia. A Tânia está uma semana sem vê-lo presencialmente, está vendo agora pela internet, né? Joselito, certamente você está soberbado aí, dizê-los para corrigir. Quem fez o Empretec sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, não tem problema nenhum saber. Não tem problema nenhum saber. Chegando lá, vai ter essa surpresa. Danilo, bem-vindo também, Danilo Rocha. Muito bem. Joselito, eu sempre aguardo a chegada do convidado para dar um panorama rápido do programa. Esse programa, ele foi antecedido por dois outros. O primeiro, Líderes Se Reinventam, onde eu entrevistei aí cerca de 15 líderes de diversos segmentos do mercado. Aliás, de instituições, inclusive religiosas também. Para saber como é que eles se reinventaram no período da pandemia. Isso foi em maio e junho, né? Então, foi praticamente no início da pandemia, tinha um mês e pouco, 45 dias da pandemia, comecei esse programa, para saber como cada um estava se reinventando. Depois, na sequência, criamos o programa Paulo Lisboa Convida, o Empreendedor e os Novos Tempos. Para isso, eu convidei a nossa equipe aqui de facilitadores do Espírito Santo, facilitadores do Empretec. E o Daniel Real foi um dos convidados de fora. O único de fora foi o Daniel Real, que é o nosso representante junto à ONU, um dos representantes, dos quatro que nós temos, para a aplicação do Empretec em outros países. Então, foi o nosso convidado. E depois, nós criamos, então, na sequência, o Giro Empreendedor, objetivando convidar um facilitador do Empretec de cada estado brasileiro, para nós fazermos esse Giro. E acabamos tendo dois convidados de fora, um dos Estados Unidos, que é o Anderson, que mora lá agora, e a Eli, que mora em Portugal. Muito bem. E você, de pronto, aceitou também o nosso convite, o desafio de participar desse programa. Eu quero, então, te agradecer imensamente a sua presteza em se colocar à disposição, porque o objetivo do programa vem a atender um propósito da minha vida que combina muito, certamente, com o propósito da sua vida. Não tenho dúvida disso. Até porque você é educador, mas os facilitadores acabam se tornando também educadores, no processo de ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, no processo de transformação delas mesmas, para que, juntos, possamos transformar o mundo. Então, esse é o propósito do programa. Apoiar empreendedores, dando a eles ferramentas, instrumentalizando-os, mas para fazer esse processo de mudança. Neles, na empresa, na cidade, no país, e vai por aí afora. Então, estamos aqui conosco, está aqui conosco hoje o Joselito, que representa a equipe de facilitadores da Bahia. Quem é o Joselito Ribeiro? É educador, empresário, palestrante, mentor e consultor nas áreas empresarial e também na área educacional. Ele já capacitou mais de 20 mil pessoas na sua caminhada de aproximadamente 30 anos de serviço nas mais diversas áreas, principalmente nas citadas, empresarial e educacional. É facilitador do programa internacional chamado Empretec, que é um programa para empreendedores, que foi criado pela ONU e que, no Brasil, é coordenado, gerido pelo SEBRAE Nacional e, consequentemente, pelos SEBRAE de cada um dos estados. Ele também é facilitador do programa Liderar o Futuro, Liderar o Futuro, e outros programas também. É desenvolvedor e aplicador de metodologias diversas e palestras. Viaja o Brasil ministrando palestras e também, então, atuação no território nacional, mas também fora do país. Então, esse é o nosso convidado e vocês têm percebido, né? Cada convidado que a gente apresenta aqui tem um cabedal imenso de conhecimentos e se dispõe a partilhar. Então, reitero aí, Joselito, o meu agradecimento por você estar aqui conosco. E passo a palavra a você para as suas considerações iniciais e depois a gente começa esse papo rico. Tranquilo, Paulo. Primeiro, eu queria te parabenizar pela iniciativa, porque nesse período de isolamento, não social, mas físico, que é estar, é muito importante a sua iniciativa, porque você acaba aproximando as pessoas e levando muita informação interessante. Eu tenho assistido algumas lives, tenho participado de algumas lives, outras eu assisto depois que você posta lá no nosso grupo. E eu acho uma atitude muito louvável, né? Porque a gente acaba aproximando as pessoas das informações onde quer que elas estejam, né? No Brasil, fora do Brasil, em casa, no trabalho. Eu acho aí muito interessante essa iniciativa sua. Eu queria te parabenizar de verdade, assim, e te dar uma sugestão para você pensar numa manutenção desse negócio, mudar o formato, seja lá como for. Porque você deve saber que a Starts, aquela startup, né? Eles têm um... É como se fosse o Netflix do empreendedorismo, né? Você se inscreve lá e assiste várias coisas interessantes. Quem sabe aí, de repente, você não consegue transformar isso numa coisa de negócio mesmo, né? Porque eu já fico pensando em negócio. Porque eu achei muito interessante, né? É muito interessante essa coisa, porque você está reunindo várias pessoas de vários lugares, nacionalidades, com várias expertise, para entregar algum conteúdo. Está picotando um pouquinho. José, está picotando um pouquinho. Em vez de dar uma ajustada aí no teu microfone, por favor. O áudio está ruim? É. Ele deu uma picotada. Agora melhorou. Melhorou de novo. Ah, é. É, meu amigo, é complexo. Joselito, você, na verdade, você vai me... Está me fazendo, e com muito prazer, dizer o seguinte. Nós vamos continuar, sim. Hoje, eu tenho um amigo em Petrópolis, e ele me liga, de vez em quando, para dar alguns feedbacks, dar algumas sugestões e tal, e hoje nós estamos conversando sobre a criação de um congresso ou seminário, não definimos ainda, com esse propósito. Inclusive, pensando na questão da monetização. Mas a gente vai dar prosseguimento a isso. Eu tenho feito alguns cursos nessa área, fiz um curso de aprendizagem digital, justamente para, quando lançar, lançar algo que possa ter consistência. Porque uma coisa é fazer uma live, onde vem alguém que participa durante uma hora, outra coisa é fazer um congresso de quatro horas, oito horas, um seminário de dois dias, né? Mas nós estamos já caminhando para isso. Talvez vai anteceder esse próximo passo um outro anterior, né? Que a gente vai ter uma lista de outros facilitadores que a gente não incluiu, até por conta de já ter o representante do Estado, e a gente fez um de cada vez mesmo, um por Estado, para ser econômico, né? Mas tem alguns facilitadores que eu tenho muita vontade, com os quais eu já trabalhei, e quero muito convidá-los. Então, a gente deve fazer mais uma série, e depois vamos entrar com esse programa, com certeza. Ó, está conosco aí a Mônica Carvalho, o Joaquim Fagundes, facilitadores, Eli Ribeiro, que concordou com você, esse daí Eli, Cristiane, Cristiane, bem-vinda, Isis, Adelina Lisboa, bem-vinda, Rita, mas olha só, devolvo a palavra para você, para você fechar, e a gente começa o nosso papo. Desculpe que eu acabei te interrompendo. Não, não, está tudo certo. Então, é essa a ideia, sabe? Eu acho que é importantíssima essa comunicação de qualidade, né? Porque a gente tem que prezar pela qualidade, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não está tão legal na internet. Então, a gente tem que caminhar por aí. quem tem feito um trabalho muito bacana nisso, nessa área, nesse caminho, é o Vitor Hugo, lá de Pernambuco, facilitador lá, colega nosso. Ah, bom saber. Ele tem um caminho bem legal nisso, chama, ele tem uma empresa chamada Aeroplanos, e ele faz muitos encontros interessantes na internet, já participei de alguns com ele, e ele tem um know-how legal, é bom conversar com ele para você entender também. Rapaz, Rapaz, eu já entrei, já entrei e não sabia que era dele. É, é do Vitor Hugo, que é gaúcho, mas mora em Pernambuco, né? Eu acho que ele é gaúcho, mas mora em Pernambuco, é isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Que legal. Vamos lá. Olha só, você fez duas postagens recentemente que eu gostei muito, e eu vou puxar por aí essa nossa conversa. Vamos falar um pouco sobre os desafios da mudança. E o tema da sua postagem era reclamar ou mudar. Isso. Eu nunca vi, nunca conheci pessoas que mudaram sem algum incômodo. Sim. Então mudança significa algum incômodo. Maior ou menor que a maior ou menor da profissão, mas não tem como mudar sem incômodo. Vai ter incômodo. E também não conheço pessoas que levam a bom termo mudanças sem ter adotado um método e sem que tenha disciplina. Então são duas coisas fundamentais no processo de mudança. E eu quero que você comente isso. Quando você postou, reclamar ou mudar? Para quem você estava falando? E o que você tem a dizer mais sobre isso? Então vamos lá. você deve saber tanto quanto eu que a gente tem uma estatística, um dado que diz que mais de 80% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho que realizam. Então você imagina de cada 10 pessoas 8% está insatisfeita. 8% 8% está insatisfeita com o que faz. E aí a gente começa a pensar por que eu coloquei mudar ou reclamar? Porque como é que você passa 30 e tantos anos da vida reclamando de um trabalho e não consegue fazer nenhum movimento de mudança? E aí é onde é que vem a questão dos incômodos. Por quê? Para a pessoa mudar é aquilo que você falou no início. Ela precisa sair da zona de conforto. ela precisa confrontar alguns paradigmas que foram introjetados lá na infância como sendo certo e errado, verdade e mentira, aquelas coisas do passado que não servem para nada. E ao longo da vida a gente vai escutando frases do tipo assim, você encontra uma pessoa e fala assim, você está indo para onde? Essa hora tão cedo. O cara fala assim, estou indo para a batalha, estou indo para a luta, estou correndo atrás do prejuízo. Eu fico tão assim, pensando, rapaz, o cara fala que vai correr o prejuízo, quer dizer, se tudo der certo, ele vai encontrar o prejuízo. Ele vai encontrar. Se tudo der certo, ele vai encontrar o prejuízo. Quer dizer, são frases que as pessoas vão repetindo no dia a dia que não se dão conta que estão jogando uma energia extremamente negativa para o universo e atraindo de volta essa energia. Outra que a gente ouve muito, em time que está ganhando não se mexe. Olha só. As pessoas pegam essas frases soltas do nada, não sabem a origem nem o mal que ela faz. A origem dessa expressão veio de uma... Há muitos anos atrás, lá na Europa, tinha um time que ganhava tudo. Na Europa, sempre tem o dono do time. O cara é o próprio etário do time de futebol. E um jornalista perguntou uma vez para o dono de um time e aí, rapaz, você não mexe nesse time, não? Aí ele brincando falou assim, ah, então em time que está ganhando não se mexe, não. Aí as pessoas pegam essa... Aí o Vitor entrou agora. É dele que eu estava falando. Sobre ele que eu estava falando. Ah, maravilha. Do Aeroplanos. Vamos fazer contato. É isso. Você é bem-vindo, Vitor. Estava falando aqui do Aeroplanos. Pois é. Pois é. Já falei, Vitor, já entrei, já assisti alguma coisa sua e não sabia que era tua. Rapaz, vamos fazer um contato aí. me aguarde. Bom, então as pessoas pegam essa frase solta que em time que está ganhando não se mexe e absorvem, pegam do nada e jogam o jargão no meio do mundo. E isso fica muito forte, porque as pessoas que têm negócio, têm empresa, que não têm um movimento de buscar uma inovação, buscar uma mudança, acabam se agarrando essa frase e não se mexem para mudar mesmo. Só que o contrário. quando o time está ganhando é o momento de você se movimentar e mexer para testar como a coisa vai acontecer. Quando o time está perdendo, ou seja, quando a empresa não está indo bem, você não muda para o que você quer. Você muda de forma obrigatória, porque não está ruim, não está bom o negócio, está ruim. Então imaginemos o seguinte, vamos imaginar que na época que o Steve Jobs inventou o negócio dele lá do celular sem tecla se ele não tivesse feito essa mudança, se ele resistisse ao celular e ficasse somente com o celular com tecla. Ele mudou completamente o paradigma. A questão do relógio também, sem ponteiro, relógio digital. Então são mudanças que aconteceram no mundo empresarial que se não tivesse alguém ousado para tentar fazer e mudar totalmente esse paradigma, estaríamos andando a passos muito lentos ainda. Então você vê, quem diria que há 10 anos atrás, se a gente falasse a nossa forma de se comunicar com o mundo vai mudar completamente. Como assim? Não, a gente vai pegar um celular e a gente vai poder falar com a pessoa por vídeo, a pessoa vai ver, vai ouvir, na hora que a gente quiser, online, embaixo a gente tem internet. Ah, esse cara está maluco, só pode estar maluco, não pode, né? E hoje é uma realidade. quem é da minha geração, eu tenho 54 anos, não sei se você vai lembrar, tinha um desenho animado chamado Os Jetsons. Era Os Jetsons, lembro. Os Jetsons, hoje a gente está vendo Os Jetsons ao vivo, Está acontecendo, né? É verdade, é o nosso mundo hoje. Você vê o cara fazendo entrega por drone, a Uber já está testando drone, tipo um drone grande para fazer táxi, drone, tipo transporte de Uber para o drone. Então, tem muita mudança significativa que está acontecendo no mundo, que se não tiver alguém ousado, alguém com coragem de ser chamado de louco, tipo, esse cara é louco, só pode. Para mudar, as coisas não andam. E ao contrário, na contramão dessa história, muita gente não quer mudar, resiste, tem medo de sair da zona de conforto. Você vê, e não é apenas, e não são os governos que estão fazendo essa mudança, são empreendedores que estão fazendo essa mudança. Aliás, hoje tem empreendedores fazendo mais que a NASA. Sim, sim, você vê aí os exemplos, em plena crise, surgiram, na mesma crise, surgiu a Uber e surgiu a Airbnb, para você alugar apartamento, onde você quiser, qualquer lugar do mundo, é um conceito, um conceito completamente diferente do que era. E você para para pensar assim, o que é o Uber e o Airbnb? Nada. É um site e um aplicativo. A Airbnb não tem uma casa, não tem um quarto, mas aluga no mundo inteiro. E a Uber não tem um carro e tem táxi para o mundo todo. É um negócio fantástico. Fantástico. Os meus últimos empreitex, eu não fui para o hotel, eu fui Airbnb. É isso, isso. Eu fiz contato, é. É isso. O Vitor Hugo, comentando aí, comentando aí, obrigado Vitor Hugo, e comentando essa excelente reflexão que você está fazendo. E eu já vou puxar uma outra situação aí, mas te devolvo a palavra para você dar continuidade, mas puxando um outro fio, que é o seguinte, há quanto tempo se vem falando da importância da educação mudar, das escolas mudarem? Aliás, tem uma historinha de que se um cara no século XVIII tivesse adormecido e acordasse no século XX, ele perceberia que tudo mudou, menos a escola. A escola continuava a mesma. Se levasse o cara no hospital, o hospital mudou, levasse nas fábricas, as fábricas mudaram, levasse na escola, ele, poxa, estou no meu ambiente, não mudou nada. Claro que algumas vêm mudando há 10, 20 anos, mas nessa crise agora, todas tiveram que mudar. Todas tiveram que mudar. As particulares tiveram mais rapidez, aquelas com mais estruturada, até porque algumas já vinham fazendo mudanças, usando, fazendo uso da tecnologia, sem substituição do professor, claro, essa instituição chamada educador, ela não acaba, mas o modo de levar a educação, eu chamo até de instituição chamada educador, professor, isso não acaba. mas a utilização dos meios de comunicação, a utilização das ferramentas midiáticas, e aí eu jogo a bola de volta para você. Continuando aquela questão da mudança, antes de entrar nessa questão, se o time está ganhando, mexa para melhorar a goleada, ou seja, mexa para evoluir um pouco mais, a gente tem que pensar nisso, melhorando o quê? a produtividade, melhorando a eficiência, melhorando o planejamento, estabelecendo novas metas, cuidando desse processo evolutivo, não tem como ser diferente. Com relação à escola, eu desenvolvi na pandemia agora alguns cursos online, que há muito tempo minha filha falava comigo, pai, vamos fazer, e eu resistindo e tal, até que tive que desenvolver, e tive uma boa receptividade, eu fiz uns cursos não gravados, fiz online, ao vivo, e tive uma boa receptividade, um bom retorno das pessoas que participaram. E num deles, eu falava sobre, eu tenho um sobre, sou sobre metas, sou sobre metas, e neles eu comecei a construir as dificuldades que as pessoas têm de estabelecer metas, por que metas, por que educação, há o sistema educacional, e eu pesquisando, encontrei uma foto da escola do ano de 1900. Repare só, uma foto do ano de 1900, e do lado dessa foto, tinha uma outra foto do ano de 2018. Sabe qual era a diferença? Uma era colorida, outra é preto e branco, só. Meu Jesus. Só. Ou seja, só corroborando com aquilo que você falou. Tudo mudou, mas a forma de educação não mudou ainda para algumas escolas. Porque quando fala em educação, a pessoa pensa que é conteúdo. o sistema educacional brasileiro, ele começa a discutir dias letivos, carga horária, conteúdo, mas não, ele não consegue entender que a escola que aí está, da forma que está, não está preparada para essa nova geração, Z, que aí está, que é a nova geração, que nasceu dentro da internet, que está conectada. Ele não quer fazer, por exemplo, a tarefa de casa dentro do computador. não é isso, a escola não entendeu o sistema. O que é que estão fazendo? Estão pegando os sistemas educacionais e enfiando o conteúdo lá dentro. Mas não é isso que se está se discutindo. Tem que se discutir, não é a quantidade de conteúdo, mas a qualidade do conteúdo que está sendo distribuído para que a pessoa que sai da escola olhe para aquele conteúdo e fale assim, eu sei onde é que eu vou colocar isso na minha vida. Mas pense bem você aí, Paulo, quando você fez o ensino médio, que na época da gente era científico, né? Científico. Eu fiz colegial. É isso, colegial. É isso, colegial. Nessa época, lembre direitinho assim, quantos por cento do que a gente aprendeu naquela época a gente usa hoje no dia a dia? É muito pouco. Nossa, muito pouco. Hoje tem a discussão do pessoal do Vale do Silício que as faculdades que estão, é muito tempo que era passar quatro, cinco anos para ouvir e aprender sobre um determinado tema que hoje quem não faz faculdade e faz cursos livres cara, é um negócio impressionante. O cara que mexe com marketing, o cara que mexe com essas coisas, essas tecnologias novas, as empresas estão contratando o cara que sabe fazer, não é o cara que tem currículo. daqui a dez anos, tem uma estatística que diz que daqui a dez anos oitocentos milhões de empregos serão engolidos pela robótica, que oitenta e cinco por cento dos empregos que serão, dos tipos de empregos que surgirão ainda não foram criados. Então você imagina como essa coisa está. Então você faz uma faculdade hoje, para cinco anos para frente, termina a faculdade de um curso que pode se acabar quando se acabar o curso da faculdade. E repare que loucura. Então o mundo está mostrando que o valor está em quem sabe fazer o que sabe. E não só encher um currículo com cursos que fez de pós-graduação e não sei o que, tal, 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 que não tem aplicabilidade prática. O que tem prática, sim, mas quem estiver preparado para a aplicabilidade vai ter espaço no mercado. Então não tem jeito, não adianta a gente ficar discutindo que o currículo A, que o curso B. Isso é mais importante. Não, é importante e é. Mas a gente precisa entender que é o seguinte, a gente está se preparando para qual mundo daqui a dez anos? Daqui a dez anos é ali, está na porta, 2030. Tem muita coisa para mudar e a gente não está vendo essa mudança no sistema educacional. eu estou querendo crer, eu sou uma pessoa de muita esperança, eu creio muito nas mudanças, nas possibilidades, nessa abertura de mente, que virão mudanças, que virão mudanças, que as mudanças acontecerão. Mas elas precisam acontecer com mais velocidade. A velocidade da mudança está muito, muito vagarosa. E você falou algo aí que é verdade, né? As nossas crianças hoje, não existe ainda as empresas na qual elas trabalharão ou empresas que elas criarão, né? Porque vem muita novidade aí, né? E muitas empresas que estão aí hoje e muitos cursos que estão aí hoje não existirão daqui a cinco, daqui a dez anos. Não haverá mais sentido, haverá mais sentido. Então a escola tem que estar muito atenta a isso. e a escola, assim como a empresa, ela não existe sem as pessoas. Exatamente. E aí nós voltamos à questão do reclamar e mudar, né? Isso. A empresa não reclama, a escola não reclama, né? Quem reclama são as pessoas, né? E quem tem que mudar, então, são as pessoas. Agora, como é que estarta, para quem não estartou ainda, esse processo de mudança, Joselito? Imagina o seguinte, ó, a gente tem hoje, eu imagino sempre, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho rodado, conhecido de gente por esse Brasil afora, a gente é muito, a nossa formação, Paulo, a nossa, como é que eu posso te falar, a quantidade de coisas que a gente recebe, a carga de paradigmas que a gente recebe na primeira infância, primeira e segunda infância, é tão forte, tão forte, que acaba interferindo negativamente na coragem de mudar, porque a gente é educado primeiro, não pode errar, né? A gente é educado para acertar, errar é ruim, é negativo, então a gente já começa com essa carga negativa, que quando a gente erra, a gente é chamado a atenção, a gente vai ser reprimido de alguma forma, que bom é quem tira nota boa na escola, só que o cara que tira nota boa na escola, se você fizer uma pesquisa, é o cara que é todo certinho, esse cara não vai empreender, ele vai trabalhar para quem empreende, que é o cara que fica lá no fundão, não está nem ligando para a nota, não é? E a gente tem um milagre na educação brasileira, no sistema, porque o cara leva o ano inteiro sem estudar direito, perde nas matérias, aí tem um período de duas semanas de fazer recuperação, ele fica em dez matérias, em duas semanas ele consegue passar de ano, ou seja, a própria educação atesta que ela é incompetente para esse tipo de pessoa, então quer dizer, o cara vai estudar para quê? Não faz sentido, não é? Então eu acho que deve estar de que maneira? Primeiro, a gente começando a trabalhar dentro de casa, quebrar alguns paradigmas e essa geração nova que está vindo, está vindo diferente, você tem uma ideia? Eu li outro dia num dado que uma criança de sete anos de idade hoje, ela tem mais informações, mais acesso a informações hoje do que um antigo imperador romano, você imagina como a coisa está, então o que a gente precisa? A gente precisa começar como Alvin Toff tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte, mais ou menos assim, o analfabeto do século XXI não será aquele que não souber ler nem escrever, mas aquele que não souber desaprender, reaprender e aprender coisas novas. Então é esse processo que a gente precisa entender que nem tudo que a gente aprendeu no passado era o correto, servia para aquela época, está beleza, maravilha. Agora, a gente precisa entender que é daqui para frente. As competências, eu vejo o povo se apresentando às vezes aí nas coisas, falando seus currículos, mais respeito e tudo mais, só que a gente tem que pensar o seguinte, as competências que te levaram até aqui não garantirão o mesmo sucesso daqui para frente. Você tem que desenvolver outras competências. Você acabou de falar comigo aí, é Joselita, eu estou fazendo uns cursos aí nessa área digital, estou aprendendo um pouco mais porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A sua competência que ele o trouxe até aqui está sendo desafiada por esse modelo novo e você tem que buscar esse modelo do outro, senão você vai ficar para trás só falando do que você fez, mas o que você fará não terá competência para tal. Então é assim que eu acho que tem que estartar a educação, sabe? É como se desse uma virada de página muito grande e aí precisa coragem, coragem de gestor, coragem de diretor, coragem do sistema educacional, enfim, não serve de processo. Essa frase do Alvin Toffoli que você acabou de citar, eu gosto muito dela e hoje eu estou escrevendo uma carta aqui para, você vai receber essa carta inclusive e eu cito lá essa frase do Alvin Toffoli, é uma carta para o pessoal que está participando comigo de live, um registro de agradecimento e tudo mais, acompanhado de um livro que eu sou coautor, vai receber isso daí. E eu cito essa frase porque é justamente o que está acontecendo, quem não se dispuser a desaprender, reaprender e aprender, e o desaprender, eu acredito que é o maior desafio. Sim. Quer dizer, e você comentou muito bem aí a questão do libertar-se dos paradigmas antigos, libertar-se das certezas, daquelas certezas antigas. Aliás, nós não conseguimos viver sem paradigmas, mas nós precisamos colocar novos paradigmas. Isso, perfeito. E esse daí é um, desaprender, reaprender e aprender constantemente. O Vitor Hugo fez um comentário sobre esse processo. A Luz está dizendo que o papo está muito bom e vai melhorar. A Luz é afastadora, você sabe, né? A Luz é afastadora também. É interessante que eu nunca trabalhei com a Luz, mas encontrei a Luz em vários momentos em cidades que eu fui ministrar seminário. O Vitor Hugo, ele comentou aí, e já falei com a Luz, a Luz vai ser uma das convidadas futuramente aí, para o início do ano. Legal. O Vitor Hugo comenta aí, nem as escolas, nem as empresas estão preparadas para essa nova geração. É verdade. E não há como esperar mais. Quer dizer, essa preparação, essa mudança das escolas, das empresas, tem que começar imediatamente. E começando nas pessoas. Acabou de entrar o Juliano, que é o empresário aqui do Espírito Santo, que ele deu uma virada na empresa, um cara que está crescendo, expandindo. Na crise, ele abriu nova empresa. Por quê? É um cara que está atento ao mercado. Ele começou a usar a internet, a venda, o delivery da sua empresa de venda de óleos e lubrificantes, antes de pandemia. Já fazia isso. Então, tem muita gente ligada. O importante é isso. E nós queremos ajudar a aumentar esse número de pessoas. Perfeito. Joselito, voltando à questão da mudança, você também numa postagem, você fala sobre como se preparar para 2021, que já está aí, né? Já está aí. Daqui a pouquinho já estamos na virada. E tem muita gente que fica esperando que do dia... Acreditando, acreditando que do dia 31 para dia 1 vai ter uma grande mudança. e essa mudança não acontece. Você dorme e acorda no dia seguinte e é mais um dia. Mas é um dia talvez de iniciar a mudança. O que a pessoa tem que fazer para efetivar essas mudanças? E você, eu lembro que você fala lá na postagem da importância de escrever, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso, falasse sobre isso, por favor. Então, assim, Paulo, essas duas postagens têm uma relação direta uma com a outra, né? Eu coloquei que a gente precisa começar a pensar para um novo ano, um novo período, uma nova forma, eliminar algumas coisas, né? Por exemplo, fazer uma limpeza nos paradigmas que não servem mais para nada. Como você bem colocou, toda vez que a gente rompe com um paradigma, um modelo mental, a gente cria um outro. Mas que esse outro seja mexido o tempo inteiro. Então, a gente tem que eliminar alguns pressupostos, alguns paradigmas, alguns pré-conceitos, não é? Porque a gente não nasce com um pré-conceito eu costumo dizer que a gente não nasce racista, a gente não nasce com um pré-conceito, a gente não nasce com intolerância. A gente aprende em casa, na escola e no ambiente social que a gente está frequentando. Então, a gente tem que romper com alguns paradigmas para poder essa coisa modificar. A gente chega no final do ano agora, eu até fiz essa semana, apliquei um curso que era planejamento para 2021, reflexão sobre planejamento para 2021. E lá, eu falava sobre isso, que as pessoas no final do ano, elas vão ritualisticamente fazer as metas, vão pular sete ondinhas, vão fazer as orações, aí estabelece um monte de coisa, tudo furada, tudo ritualística, porque não tem nem coisa, é que sim, eu penso que a gente tem que ter assim, a coisa tem que estar aqui no racional, a gente tem que pensar, lógico, também tem que sentir no coração e tem que partir para a ação. Então, eu penso assim, que quando chega no final do ano, que é o ritual de final do ano, as pessoas fazem isso por fazer, uma semana depois acabou o tesão do negócio, e aí acabou, não realiza por quê? Porque não tem sentido nenhum para elas. Então, a primeira coisa é encontrar algo que de verdade faça sentido, estabeleça algo que tenha significado, algo que seja importante, para quê? para que você tenha comprometimento com isso. Então, você vai escrever, coloca no papel o que você quer, porque é como se fosse um contrato, você coloca no papel, você gera um contrato consigo mesmo. Então, toda vez que você pede para alguém assinar alguma coisa, você vê que a pessoa já pensa duas vezes, você está reclamando de tal coisa, beleza, eu vou fazer aqui um documento, você assina dizendo que você é responsável por isso. Aí a pessoa, não, não, vamos pensar outra forma de resolver, a pessoa corre do pau logo, porque assinar é documento, é compromisso. Então, quando você bota no papel o que você quer, você já melhora as possibilidades todas, amplia essas possibilidades. E tem que fazer essa limpeza, jogar fora que não serve. Pensar assim, pensar, refletir, o que que deu errado em 2020 para mim? O que que deu errado? Lista tudo que deu errado, depois lista tudo que deu certo, qual foi o meu aprendizado com a pandemia? O que que eu aprendi? Poxa, eu aprendi que eu posso trabalhar em casa, eu aprendi que usar melhor a internet, eu aprendi conviver mais com esses recursos, e aprendi que é importante estar perto da família, sei lá o que, cada um tem seu aprendizado. Entender que as empresas, como você colocou, hoje as empresas estão entendendo, já tem muitas empresas nessa linha que não exigem mais que o cara tenha o cumprimento do horário, ele tem que cumprir o trabalho dele, você tem que produzir tanto disso por dia, pode ir para casa, agora você produzindo aí no seu perito tudo certo, então é melhor ter um cara com uma hora sadia, funcionando, do que uma hora extra cansada, não é? Verdade, absoluto. o cara está aí, por exemplo, há quase 20 anos atrás eu assisti uma palestra do cara lá, esqueci o nome dele, Morongo, do cara da, aquela marca de roupa, Mormay, que não é mais roupa só, é outras coisas, lá em Brasília, e o cara perguntou para ele assim, é verdade que o cara quando quer surfar na sua empresa, ele sai e volta na hora que ele quer, ele disse, claro, ele vai, surfa uma hora, volta com a cabeça arejada, produz mais e melhor do que se ele estivesse ali estressado, trabalhando sob pressão, então é uma nova forma de ver isso. Há 20 anos. Já fazia isso há mais de 20 anos atrás, já fazia isso. Então assim, imagina que essa mudança de paradigma está acontecendo hoje. Hoje eu conheço empresários que eles têm que abrir a empresa de manhã cedo e tem que fechar a empresa no final do dia. E fechar. Ele tem a chave. Então repare, com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, você pode ter todo esse controle por câmera, por sistema, no seu celular em casa. É verdade. Então tem que mudar a partir dessas pessoas. Ou essas lideranças mudam, ou os liderados vão começar a mudar a forma de oferecer serviço. O processo de emprego vai diminuir ao ponto de acabar. Mas os trabalhos não. O trabalho vai continuar, vai ter muito trabalho, e a gente vai ser... As pessoas serão contratadas como a gente contrata um pedreiro, um encanador, um pintor, que ele trabalha o serviço, toma aqui o seu dinheiro, até logo, obrigado, até a próxima. Vai ser assim. As relações de emprego vão ser assim. Não vai ter mais aquela coisa de obrigação. Sabe por quê? Nem porque não tenha mais carteira assinada, é porque o próprio profissional não vai querer mais isso. Esse profissional novo, essa juventude, não quer mais esse negócio de carteira assinada. É liberdade. Quer liberdade. É liberdade. Ele não está mais... Essa geração nova, Paulo, ele não está mais preocupada em aquele paradigma anterior de ganhar muito dinheiro para enricar, para ficar rico. Para quê? Ele está preocupado em ter uma boa qualidade de vida, trabalhar no dia e na hora que ele quiser, e ter um padrão de qualidade de vida. E não um padrão de qualidade de recurso financeiro para ficar rico. Não. Riqueza vai ser consequência e possivelmente essas pessoas terão uma melhor qualidade de vida, sairão daquela estatística de mais de 80% que não gostam do que faz, que é chateado com o que faz. Basta a gente pensar o seguinte, imagine happy hour. Happy hour é a hora feliz. Happy hour acontece fora do horário de trabalho. Ou seja, para eu ser feliz, eu tenho que sair do trabalho. Repara o que fica na cabeça da pessoa. Não é? Mas é verdade. Por que a pessoa não pode ser feliz durante o horário de trabalho? É cada coisa que a gente vê de paradigma que é impressionante. E a gente tem que romper com isso, né? A gente que lida com treinamento, com pessoas, com capacitação, a gente tem que soltar a nossa sementinha ali e deixar plantado nas pessoas que ali estão para elas começarem a repensar algumas questões. Então, eu acho que tem que mudar, acho não, acredito que tem que mudar a partir daí, das pessoas. Não tem outro jeito. Pois é, nessa conversa aqui nós já falamos aqui, já falamos de algumas características que nós trabalhamos ao longo do Impratec, das 10 características. Nós falamos de meta, falamos, você não chegou a falar a palavra, mas você não atinge meta se não planejar. É importante o planejamento. O planejamento é colocar no papel, é colocar no papel, reajustar quando preciso, porque o mercado muda, está muito, está muito, tem que estar muito atento ao mercado, porque o mercado muda, as pessoas estão mudando, o cliente está mudando, e o cliente quer hoje cada vez mais, maior eficiência. Ele não quer para depois da manhã, ele quer para hoje, para agora, e ele quer com qualidade, quer dizer, então, tudo isso que a gente está trazendo aqui tem muito a ver com as características comportamentais empreendedoras, que nós trabalhamos ao longo do Impratec, e que são aquelas características anteriores ao Impratec, porque os empreendedores de sucesso já as praticavam. Aliás, nasceu daí, nasceu por conta da aplicação, depois que eles fizeram a teoria, já haviam a prática, aí eles teorizaram aquilo, organizaram para fazer o seminário. Agora, que outras características, ô Joselito, você julga que são fundamentais para o empreendedor nesse novo momento que nós estamos vivendo? Bom, a gente sabe que a gente tem um perfil muito baixo do empreendedor brasileiro, obrigado Lindete, obrigado aí Vitor Hugo, obrigado também, deixa eu ver aqui quem é, Iuri, Lindete, o pessoal aqui falando aqui, muito obrigado a todos pela participação aí na live. A gente sabe que tem... O Vitor Hugo está destacando aí o R, do Smart lá, a questão da relevância, o significado pessoal, o quanto isso é importante. Só abrindo parênteses aqui, eu tenho dois filhos, jovens, já de 32 e outros 30 anos, mas o de 32, ele fez quatro faculdades, não terminou nenhuma. E ele, em todos os momentos, ele teve o meu apoio, porque não é o que ele queria, ele é músico, trabalha hoje na área, numa gravadora e tem o trabalho dele. Imagine se eu tivesse obrigado ele, quando é garoto, fazer, não, você tem que fazer essa faculdade, terminar essa faculdade e tal. E o outro não, o outro escolheu uma faculdade, jornalismo, desde o ensino médio, ele queria fazer jornalismo, fez jornalismo, está lá, feliz da vida, trabalhando no jornalismo. Perfeito, é isso aí. É porque, assim, voltando lá para aquela coisa da educação, a gente tem que deixar os filhos serem quem eles são, né? Os filhos são do mundo, não são nossos. Então, se a gente interfere nesse processo, às vezes, o cara é bem sucedido financeiramente, mas é vazio internamente, é infeliz. Infeliz. Cheio de dinheiro, carrão, casona, grifos e mais grifos, mas é infeliz internamente. Então, voltando àquele papo das características, a gente sabe que plantou as características baixíssimas dos empreendedores brasileiros, até latino-americanos. Então, se a gente começa por aí, sabendo de verdade o que a gente quer, né? Oi. Só um minutinho, recado importante, sua mãe está te mandando um beijo. Ah, então tá bom. Um beijo para você, minha mãe, ela está me assistindo, então. É, beijão, Que bom. Grande beijo também. É, então, a gente tem que começar a pensar assim, né? Vamos pegar o exemplo aí do seu filho que é músico. Vou fazer uma jogada aqui. Ó, o meu filho jornalista acabou de entrar aí, eu acabei de falar dele, ali. Legal. Pode entrar aí, Luca. Valeu, Luca, seja bem-vindo. Bom, aí vamos lá, seu filho que é músico. Vamos trazer a expressão empreendedor com músico. Ele pode ser um empreendedor com significado. o que é empreender com significado? Para ele, o significado, a relevância que tem lá no Smart ou na vida dele é ser músico. Por quê? Porque de alguma forma o propósito existencial dele tem uma relação direta com o ser músico que proporciona um nível cultural para quem gosta, né? Vamos trazer essa coisa do propósito. O propósito é você faz o que você gosta? Faço. Você gosta do que você faz? Você gosta do que você faz? Você faz bem-feito? Porra, eu amo, então eu faço bem-feito. Beleza. Se você faz bem-feito, você contribui com o mundo de alguma maneira? Contribui. Massa, legal. E por isso, você pode ser remunerado? Ponto. Fechou o negócio. Você empreende com significado. Música. Música contribui com o mundo, com as pessoas, com a cultura. Ele ama o que faz? Ama. Por amar o que faz, faz bem-feito. Porra, tá um casado bem-perfeito. O cara contribui com o mundo, ganha o dinheiro dele com isso, é feliz com o que faz? Tá feito. Isso é empreender com significado. Porque as pessoas têm um... Às vezes, muita gente tem uma ideia equivocada do que seja empreender. Só se associa a negócio, a empresa e a muito dinheiro. Não. Empreender tem uma relação direta como você se comporta diante das situações que se aviziam pra você, que se apresentam pra você. Então, qualquer pessoa pode empreender dependendo de como ele lide com aquela proposta de vida que ele escolheu. Então, ser músico... Por que ele não pode ser empreendedor músico? Pode. Ele tá empreendendo com muito mais significado do que muita gente que empreende querendo só o dinheiro. Não. Ele tá dando significado à vida dele, ao amor que ele tem pela música, à contribuição para o mundo empreender com significado. É. É. E teve que migrar agora pra... Não pode fazer show vivo, né? Tá trabalhando na mesma gravadora que é a BMG de casa, né? Home Office. Isso. E compondo e lançando. Lançou agora há poucos dias um álbum. Quer dizer, tá produzindo. E o outro resolveu fazer... Aplicar o plano B. O Lucas, que tá aí conosco, passou agora pro mestrado. Vai começar a mestrado. Porque tem o plano B. Qual é o plano B? É lecionar, né? Gosta de jornalismo, mas já tem o plano B. Daqui a pouco resolveu. Hoje as faculdades exigem mestrado, né? Então, é isso daí. É isso aí. É o processo de reinvenção fazendo aquilo que ama fazer e o compromisso de fazer bem feito. Acho que isso daí é fundamental. É isso aí. Porque o trabalho que dá fazer mal feito e bem feito é o mesmo. É isso. É isso. É isso aí. E eu acho... Às vezes leva mais tempo a fazer mal feito do que fazer bem feito, né? Perfeito. É exatamente isso. Se você vai fazer alguma coisa, eu costumo sempre dizer, se propõe a fazer alguma coisa, boa noite, Simvaldo. Faça bem feito. Seja lá o que for. Não interessa. A gente tem que pensar como os empreendedores de sucesso pensam e pensavam antigamente, né? Esse cara tem que ser motivado por realização. Eu não tô preocupado nem com aplauso e nem com vaia. Eu vou fazer aquilo que me realiza. E isso que me realiza, ele vai me dar um retorno, uma manifestação financeira proporcional ao que eu oferecer pro mundo. Basta a gente pensar um puto empreendedor brasileiro como Kaczynski, que morreu com quase 100 anos de idade, trabalhando todos os dias, e montou a fábrica da Kaczynski com mais de 80 anos de idade, e já tinha um bilhão no bolso. 84 anos de idade. O cara com um bilhão no bolso que tinha vendido a Kofab precisa trabalhar por dinheiro mais? Não. Ele trabalha por significado, por realização, né? Que muita gente não entende isso. Então, essa questão do empreendedor é uma coisa, assim, que tem que ser um pouco mais aprofundada e as pessoas precisam entender a diferença de ser empreendedor e ser empresário. São coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. Que a pessoa, qualquer pessoa pode empreender no seu ramo de atividade, seja ela qual for. o ramo de atividade. Então, é isso. Mas eu estava falando atrás da questão da esperança, né? Então, eu acredito que essa mudança vai acontecer de forma um pouquinho mais acelerada. Eu quero crer nisso, acredito nisso, quero dar minha contribuição, né? Você está dando a sua também, para que esse processo se acelere um pouco mais, né? Mas aí eu queria que você falasse um pouco de uma característica que é fundamental fundamental para o empreendedor para ele efetivar essas mudanças, que é a questão da independência e autoconfiança. Perfeito. O quanto essa característica é importante para o empreendedor? Perfeito. Então, Paulo, ao contrário de metas e planejamento, ela parece muito alta em alguns empresários brasileiros. Por quê? Porque muitas vezes o cara acha que ele tem, ele é bem sucedido financeiramente, aí ele tem, ele leva a independência dele à autoconfiança, mas sem muito lastro. Por isso que muitas empresas vão ao fracasso, vão quebrando, porque a pessoa não tem muito lastro e ele não consegue reproduzir aquele sucesso que ele teve no primeiro negócio, num segundo negócio, porque ele não tem forte as outras características. Então, para que eu possa acreditar em mim de verdade, né? Ter autoconfiança em mim, que em mim, claro, né? Autoconfiança tem que ser em mim. Para que eu tenha autoconfiança, é necessário que eu desenvolva algumas coisas que tenham a ver com essas características. Por exemplo, se eu tiver uma coisa, eu pergunto assim, me diga aí, ô Paulo, por que a sua empresa vai ter sucesso? Você fala assim, ô Joselito, porque meus amigos todos dizem que eu sou um cara bom, profissional. Oi, Cacá, boa tarde, boa noite. Que eu sou um bom profissional. Ah, porque, oi, Silene, porque meus amigos dizem que eu sou bom nisso. Essa é uma coisa. Aí minha autoconfiança vai dar para cima, meu, ego infla e eu vou inflando com os elogios. Outra coisa é, Paulo, por que a sua empresa vai ter sucesso? Você fala assim, ô Joselito, eu fiz um planejamento, eu busquei informações, eu avaliei... O mercado precisa da empresa. Isso, avaliei os riscos, fiz uma validação do negócio, o mercado está aí precisando, então eu acredito por isso. Olha a diferença. Você está dando um lastro, está dando uma alicerce, você está dizendo, olha, não posso garantir o sucesso, mas o mercado está sinalizando que eu posso ter sucesso se eu for por aqui. Essa é a grande diferença. Então, quando eu pratico isso, a minha autoconfiança se reforça naturalmente sem eu nem saber que estou reforçando. Porque como é comportamento, quando eu tenho, eu nem sei que tenho, às vezes, e às vezes eu não tenho e acho que tenho porque eu estudei sobre o assunto. é uma grande armadilha do saber sobre, do saber como e do ter, de fato, a atitude de fazer a coisa funcionar. São três coisas completamente diferentes. Então, essa junção do saber sobre, do saber como com a atitude é o que eu chamo de competência, digamos assim, desenvolver a competência. É isso que eu imagino, que precisa ser trabalhado melhor nessa coisa da independência e da autoconfiança. É porque, como você falou, se não tiver a base, o alicerce para independência e autoconfiança, a pessoa vai para arrogância. Para arrogância. É aquela pessoa que se enche de certeza. Eu já sei, já sei, sempre fiz assim ou sempre foi assim. Quer dizer, aí ela não se permite aprender, reaprender e desaprender. Exatamente. Eu tenho um depoimento de um rapaz que está fazendo pretec comigo aqui essa semana e ele tem vinte e poucos anos de idade e contratou um rapaz para trabalhar para ele, um motorista, que tinha mais de cinquenta. Aí ele pediu para o cara fazer um teste no caminhão. Entra no caminhão e faça um teste. Ele falou, não, teste você. Ou seja, o cara só porque tinha uma idade a maior que tinha idade de ser pai dele, achou que ele não tinha competência de fazer o teste com ele. Então, repare o quanto de paradigma a gente carrega e isso vai sendo reproduzido de geração para geração porque as pessoas vão passando para os filhos que se não buscarem uma forma de esclarecer, um curso, uma coisa diferente, que abra sua mente, que quebre aquele paradigma, que ela tenha coragem de romper com isso para dar um significado que ele faz, vai cair na mesma armadilha e ficando, sabe, quer ver uma prova de que as pessoas não param para pensar, Paulo, na minha percepção? O cara é funcionário da empresa, às vezes de um alto padrão de funcionário e tudo mais, mas ele fica contando os dias e as horas para quê? Para se aposentar. Então, quando o cara conta os dias de se aposentar, está sinalizando para mim que ele não gosta do que ele faz, porque se ele gostasse, ele esperaria o tempo passar e dizia, pô, já vou me aposentar. Então, quando o cara começa a falar que está doido para se aposentar, é o primeiro sinal que eu percebo que o cara não gosta do que faz, se não gosta, não faz bem feito, se não faz bem feito, não contribui com o mundo e, às vezes, ainda se sente mal remunerado pelo que faz. Aí, associa o sucesso ao dinheiro, é outro equívoco, é outro equívoco. Ele não consegue se realizar, a única realização dele é o financeiro. O financeiro não pode melhorar todo mês. Aí, haja insatisfação, haja insatisfação, aí cai naquela vala dos 80, mais de 80% de pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho que fazem. É muito complicado isso. Agora, vá você ou eu falar para uma pessoa dessa que ele tem todas as explicações do mundo, todas as justificativas do mundo, mas quem tem muita explicação e muita justificativa é bom só de explicação e de justificativa. Não de fazer, não de fazer acontecer. Aliás, você não precisa ver, aliás, ninguém de nós vê um cara que foi campeão, que é um vencedor, explicando como é que ele fez para chegar ali. Não precisa. A história dele conta. Agora, quem perde, quem não consegue fazer, se enche de desculpas, argumenta, e tem uma série de, a gente chama de desculpas verdadeiras, para explicar a razão do insucesso, a razão do fracasso, a razão de não ter feito. não é? Exatamente. Joselito, eu costumo dizer, repito em todas as lives isso, o tempo aqui parece que passa mais rápido, rapaz. Nós estamos a cinco minutos para terminar. Já? Eu quero te conceder, agora, vamos rachar esse tempo, eu te dou dois minutos e meio para você fazer as suas considerações finais e depois eu encerro para eu poder salvar essa live. Tá bom, meu amigo. Agradecer aí o pessoal que entrou, nem todo mundo eu consegui mencionar aqui, acabou de entrar, entraram, já estava há um tempo, Alindete, Moisés, Renato Figueiredo da Presoto, industrial lá de, de Novo Oriente de Minas. Obrigado, Renato. É isso aí. Bom, eu só queria agradecer a você pelo convite mais uma vez, né, e colocar à disposição para bater esses papos aí de vez em quando, é muito bacana, a gente aprende muito, obrigado aí por tudo. Agradecer a todo mundo que participou aí, minha esposa, um beijo grande para ela, minha mãe que está me assistindo aí, minha irmã, o pessoal que eu convidei aí, alguns fizeram em Pretec comigo, Cris, Josmar, Lindete, fez o Liderar o Futuro comigo, Moisés, Lourdes, que é facilitadora, todo mundo, só agradecer mesmo, o negócio hoje é agradecer e a gente está aqui bem, está vivo, está com saúde, e... É isso aí. E dizer para as pessoas que não tenham medo de mudança, não tenham medo de mudar, mudar faz parte do processo. Essa semana eu só tenho uma frase que eu aprendi que agora eu carrego ela comigo para a vida, vou dizer aqui agora, que a gente tem que pensar que na vida a gente não erra, ou a gente acerta ou a gente aprende. Por quê? Porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então vamos entender que o erro, que a falha, que o fracasso é meio para se aprender. Então dá um beijo no coração de todo mundo e agradecer, só agradecer. Muito obrigado. Joselito, muito obrigado mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação, a riqueza, tenho acompanhado você lá pelo Instagram, são postagens sempre muito ricas. O pessoal que está aí, que entrou agora, me coloca lá no Instagram também, me aceita lá, visita o canal do YouTube. essa live e outras, todas as outras, hoje é a 18ª live que eu faço, 18ª, 18ª, 28ª, 18ª, os Estados brasileiros já passaram por aqui. Então eu salvo, fica salvo no IGTV e também coloco no YouTube. Então terão oportunidade, vocês poderão compartilhar com outras pessoas e vamos continuar. Eu quero aproveitar a oportunidade também para desejar a cada um um feliz Natal, um abençoado Natal, em um ano novo realmente de virada, de mudança. E que venha a vacina. É isso aí. Que a gente possa, de novo, se encontrar e nos abraçar. Um grande abraço para você, muito obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todo mundo. Um beijo para todo mundo. Agradeço a participação de todos aí. um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí,